Ai gente, que delícia, olha, eu tô lendo mensagens aqui, ao mesmo tempo eu... Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, hoje eu quero fazer um vídeo falando de multi-assuntos, mas o foco principal... Vocês não vão ter nem ideia. Peraí que meu bem, isso tá tão seco. Ah, deixa... Gente, ó, adoro isso daqui, tá? Adoro ganhar isso aqui, tá? Um beijo, Cristina, que me deu de presente. Mas eu não uso isso só na mão, eu uso no beiço, tá? Porque ou coisinha boa pra poder fazer seu beicinho e não ficar rachado. Melhor... Não tem gosto, tá? Juro, eu faço isso faz muito tempo e não morri. Então, ó, passa no seu beiço, porque se ele é bom pro beiço, ou pra mão, é bom pro beiço. Vocês já viram que vai ser um vídeo multi-assuntos. Mas eu quero agradecer uma mensagem que acabei de receber, que foi uma graça. Lady Laura, se aproxime de mim, não é se afaste. Ela escreveu aqui tão bonitinho. Agradeço a Deus todos os dias por sua vida. Amém? Você me deu a oportunidade de ser feliz. Eu vivia sentindo muitas dores na coluna. Depois de suas aulas, só sinto vontade de viver. Gente, hoje a pauta maior é falar sobre Deus, Jesus Cristo. E outros assuntos também, mas eu quero abrir esse vídeo falando sobre isso. E por experiência minha mesmo, tá? Eu só vou falar isso porque é experiência minha. Depois que eu mudei o meu conceito com Jesus Cristo, eu vou explicar do que eu tô falando. Deixa eu ver se não tá bagunçado. Tá maravilhoso. Eu consegui atingir alguns objetivos que pareciam pra mim extremamente impossível. Eu quero mandar um beijo carinhoso pra você, Maria Helena, daqui de São Paulo mesmo. Que por causa disso que eu vou dizer, e muitas outras pessoas também, a Madalena, a Marlene... Ó, eu tô falando pessoas com M que eu vou lembrando porque é engraçado. Essas pessoas que eu disse, usaram essa técnica que eu tô falando agora. O que que eu quero dizer sobre isso de Jesus? Jesus foi um homem real que existiu, andou pela face da terra. Na minha crença, ele fez tudo que todo mundo que tá vivo aqui fez. Comeu, bebeu, fez tudo de um ser humano. Por isso ele é um ser humano completo. Só que tinha uma coisa a mais do que nós, réis mortais aqui. O amor incondicional é o próximo. Ele tinha isso, Buda tinha isso, Madre Teresa tinha isso, enfim. Todas as divindades que hoje são canonizadas, tinham amor incondicional pelo próximo. E se sentia triste e dolorido quando via o próximo se sentir triste e dolorido. Mesmo sem saber quem era. E esse poder todo que Jesus Cristo, vamos dizer, que é o homem mais importante do mundo, tem até hoje. Todos nós também temos que é a compaixão, que é o respeito entre as pessoas. Que é isso que ele pregava aqui na terra. E depois que eu, literalmente, literalmente mesmo, aprendi a amar o meu inimigo, Entendeu por que que ele era meu inimigo, a minha vida mudou completamente. Porque não tá escrito isso aí nos livros? Amai-os uns aos outros, ame os seus inimigos, ore por eles. Hoje, eu faço isso. Hoje eu entendi o que que é um inimigo na nossa vida. O inimigo que seja esse daí, que vive lá embaixo, que todo mundo diz que tem e tal. Ele mostra pra gente o contraponto do que você está fazendo de bom e o que ele está fazendo de mal. Mas no momento que você entra em sintonia com ele e quer fazer mal pra ele também, Você se torna uma pessoa ruim, como durante um período eu fiz naquela outra praça, gente. Vou começar a dar exemplos. Quando eu comecei a entrar em sintonia com aquelas pessoas que estavam me processando, Com pessoas que estavam atrapalhando a minha vida, Eu não consegui sair daquele ciclo. Tudo estava maravilhoso na praça, mas na minha vida pessoal estava tudo dando errado. Mas quando eu estava ali sorrindo com vocês, era eu mesmo. Não faço teatro disso não. Nem dá. Se eu não estou bem, eu não dou aula. Não rola. Mas eu estou sempre muito bem. Mesmo quando eu estava muito ruim. Gente, eu cheguei a dar uma aula. Um dia. E nesse dia, eu estava com todas as minhas roupas dentro de sacos pretos de lixo, Porque eu tive que sair de onde eu morava. Mas o amor que eu tenho em fazer esse trabalho, me mostrou que eu iria pra frente. Só que eu não falei nada com Jesus Cristo. Porque ele já fez tudo o que tinha que fazer por nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente faz, ah, entrego na mão de Deus, de Jesus. Só isso? Não. Você tem que mentalizar o que você quer pra você. Porque eu acredito que essa divindade enorme não invade a sua mente. Ele sabe todas as coisas? Sim. Mas ele não é inconveniente e nem invade a nossa privacidade. Por isso ele deu, vamos dizer assim, ele, o poder do universo. Independente da sua crença, você tem o livre-arbítrio pra fazer o que você quiser e várias opções de fazer o bem ou fazer o mal. Você decide isso. E quando eu decidi não afrontar mais aquelas pessoas que estavam me atrapalhando, que estavam me entristecendo, que decidi agradecer a Deus por descobrir quem eram essas pessoas e me proteger delas e me distanciar da podridão. Porque existem pessoas apodrecidas e elas apodrecem aonde elas estão. É literalmente, uma laranja que tá com uma coisinha, ela vai contaminar as outras. Então, se a gente tem que tirar a laranja podre? Não! Às vezes você tem que tirar todas as laranjas, porque aquela laranja contaminou o ambiente já. Por isso que eu mudei de lá. Porque eu não queria mais atrapalhar a vida daquelas pessoas como eu atrapalhava, que elas me diziam. Eu não queria mais cruzar com as pessoas que me faziam mal. E o que que eu fiz? Eu decidi me retirar. Saí, porque muita gente acredita que eu saí da praça porque fui processado. Não, nada disso. Nada disso. Eu quis enfrentar, eu quis continuar. Paguei pra ver, continuei e só saí quando eu percebi o mal que eu tava fazendo pra aquelas pessoas. E eu não nasci... Ninguém nasceu pra fazer mal pra ninguém. A gente nasce pra ajudar o próximo e amar. Não é esse o preceito do Jesus? Não é isso que tá na Bíblia? É tão difícil seguir isso. E aí vem zilhões de pastores que pregam coisas pra vocês e que não fazem isso. Então, assim, eu sou uma pessoa que o que ensina pra vocês é porque eu pratiquei comigo. É porque eu usei comigo pra ver se ia dar certo. E se eu não sei uma coisa, eu não vou falar só porque eu tenho que falar. Não. Eu vou falar porque eu sei. Se eu não souber, eu vou buscar informação. Porque se me perguntaram, em algum lugar tem a resposta. Com certeza. Porque eu sempre acredito que todo problema vem com uma solução. Até a morte é uma solução. Que nem diz, ah, só não tem solução pra morte. Tem. Porque a própria mesmo é uma solução. Pra um problema que possa estar acontecendo. Uma libertação. E eu ouvi uma frase esses dias de uma pessoa que é de rua. Menino que cuida de carro. Me deu um abraço. Diz que adora ver meu trabalho. É tão gostoso isso, gente. Ele disse pra mim assim, olha professor, você tá no caminho certo. Porque é o seguinte, eu não tenho medo nem de Deus e nem da morte. Mas eu tenho medo da colheita. Olha que negócio profundo que ele disse. Nós não devemos ter medo de Deus. Porque Deus é uma divindade maravilhosa. E nem tem um pouco da morte. Porque todo mundo vai chegar lá. Mas entre nascer, crescer, adoecer e morrer. A gente tem que fazer tudo de melhor. E não entrar em atrito. Porque mesmo sem entrar em atrito, Jesus Cristo sofreu o que sofreu. Eu tô dizendo sobre a história do homem. E não o que tem escrito em bíblias ou coisa parecida. Não. Vamos desligar um pouco disso. A história desse homem. E mesmo sendo cuspido, apedrejado, humilhado, jogado no chão. Colocado, continuou acreditando no ser humano. Eu não sei porquê, né? Porque eu numa situação dessa, eu queria pegar a cruz e jogar na cabeça do outro que tava me cuspindo. Agora que o meu coração tá limpo, de raiva das pessoas que me fizeram mal. E essas pessoas ainda acompanham o canal, eu não sei nem porquê. Mas talvez elas aprendam alguma coisa com o mal que elas me fizeram. Porque na realidade elas me fizeram muito bem. Muito bem. Inclusive aquelas que me abraçavam, me beijavam e incitaram pessoas pra me fazer mal e me machucar. Agradeço a Deus, a Jeová, agradeço a Jesus Cristo, agradeço ao Senhor, agradeço as energias positivas por a pessoa se revelar. Então, o propósito desse assunto principal hoje, pra finalizar esse vídeo, pra não ficar muito comprido, é... Que me fizeram uma pergunta. Mário, o que você faz quando você descobre que uma pessoa te traiu? Olha que pergunta forte. Mas eu, graças a Deus, a Jesus Cristo, tenho a resposta. Eu agradeço. Porque aquela pessoa nunca mais vai me fazer mal. Porque eu descobri que ela fez mal. E eu que vou decidir se vou ficar ao lado dela ou não, porque é o que eu falei. Aqui pro meu grupo do YouTube. Que é vocês também, aqui no WhatsApp. A gente tem duas opções quando a gente descobre o mal. Estar ao lado dele ou sair do lado dele. Eu optei sair do lado de tudo que tava me fazendo mal. Porque eu tinha que ver pessoas que me faziam mal passar na minha frente todo dia. E isso me dava uma certa náusea. Parecia que exalava até um cheiro de coisa ruim. E depois que eu decidi sair de lá, que eu não vi mais essas pessoas andarem. Porque infelizmente algumas delas não vão mudar. Elas vão morrer sendo maldosas. Minha vida melhorou mais ainda. E hoje eu sou 100% natural. E não foi Jesus que eu pedi ajuda. Eu mentalizei como que tinha que ser. Porque essa divindade toda já deu tudo pra gente. Saúde, respiração, cinco sentidos que nós temos visão, olfato, tato. Paladar, tem uma outra que eu já me esqueci. Audição. Tá? Olha quantas coisas boas. O nosso corpo é um mundo. Nós temos três mundos. Pra finalizar esse vídeo. São três mundos que a gente vive. Primeiro mundo é a gente mesmo. E o que eu faço pra esse primeiro mundo? Ginástica. No saúde é o ar livre. Tá? Segundo mundo. A casa que você mora. Ela tem que estar de preferência. Não vou rodar a câmera agora porque... Não, mentira. Meu quadro tá arrumadinho. Pode olhar. Olha só tem um negocinho ali, ó. Tudo bonitinho, tudo certinho. Armário arrumadinho. Porque eu decidi... Que este mundo tem que estar organizado. Em volta de mim. Pra eu ver o mundo lá fora totalmente organizado também. E contribuir pra organização dele. Não jogando coisa na rua. Respeitando as pessoas que estão na rua. Tendo carinho realmente pelo próximo. Isso é cuidar do terceiro mundo. Então se você faz esse cuidado. Quando você morrer e chegar lá. Aí sim, meu amigo. Você vai se decidir. Com Jesus Cristo. Olha, você fez isso. Você fez aquilo e tal. Agora não. Não entregue mais nada na mão de Deus. Que ele vai olhar... Só para de me encher o saco, cara. Você já tem tudo aí. É isso que ele vai fazer. Eu tô dizendo isso, gente. Porque essa é a prática que eu tenho feito. E vocês veem. Eu não preciso mentir da minha alegria. Não sou milionário. Não sou rico. Mas graças a Deus tenho comida todo dia. Que é isso que eu quero. Comida, alegria... É aqueles quatro. Paz, amor, comida... Não. Paz, amor, alegria, felicidade e dinheiro. Tá? Tem que ter dinheiro. Senão não dá. Então, pensem nisso. Mentalize o que você quer. Que seja uma situação que você acha que é impossível. Mas pra Deus nada é impossível. Se você mentalizar durante 21 dias seguidos. Igualzinho. Aí o seu universo vai se adequar pra te dar o que você quer. Aí você descansa 7 dias. Mentaliza mais 21. Descansa 7 dias. E mentaliza mais 21. Isso é uma técnica maravilhosa. Tá? E eu vou só abrir aqui rápido. Pra ver as mensagens que eu recebi. Lady Laura. Muito obrigado. Foi muito carinhosa. Deixa eu ver aqui mais uma outra. Gente, olha. Eu não tenho como agradecer todo mundo. Eu queria fazer mais coisa. Mas não tem. Não tem. 43.824 pessoas. Beijos. Muitos carinhos. Eu sinto por você. Muitos carinhos. Muitos carinhos. Eu sinto muitos carinhos. E aqui eu quero mandar beijo também. Pra Silvana. Ana Sintra que mandou mensagem. Bom dia, professor. Você é uma luz iluminada. Não, querida. São vocês que são as lanternas. E aí ilumina e reflete. Tá? Que está só ajudando as pessoas a saírem do sedentarismo e terem uma saúde melhor. Ah, é isso mesmo que eu quero. Você é tudo de bom. E sem suas aulas não faço nada. Faço todos os dias. Oh, muito bom. E pra acabar, agradecer a dona Sebastiana Vilela, que me confessou que parou os medicamentos. Ela parou todos os medicamentos que ela tomava pra depressão. Porque o corpo equilibrou. Porque a mente ativou a serotonina. Ficou tudo bem. Então não precisa de mais nada. Muito obrigado mesmo. Deixa eu ver uma outra. Silvana R. Borges também. Muito obrigado. A Dona Ana Maria. A Gisele Francisco. Deixa eu ver. A Cleide Novaes. São as últimas mensagens de agora. Sinta-se vocês. 828... Não, não. 43.824 pessoas. Sinta-se agradecidas por mim. Tá? Muito obrigado. Mais tarde vai ter uma aula um pouquinho mais leve. Eu vou ver o que... Qual é o espírito que vai me ajudar. A fazer a aula de quarta-feira hoje. E Dona Cida vai estar aí. Eu acredito que essa semana eu vou apresentar. É dolorida a aula dela. Mas é boa. Vocês vão gostar. Pode praticar no que você tiver... Na pessoa que você tiver em casa. Tá? Um beijo. Tchau. Senão eu fico falando aqui. Tchau.